1058 Como vocês viram Meu canal já está esquecido Eu já parei de gravar já faz muito tempo Então eu já vou gravar um vídeo aqui De Minecraft Eu consegui instalar aquela versão Que eu tanto queria Bora mostrar O vídeo de hoje vai ser Mostrando O maracanã que eu fiz Ele está muito lindo Quando eu entrar aqui Já volto Eu vou voltar aqui Depois Gente depois eu volto aqui Ah Aqui O meu maracanã Eu falei que tinha mini Mas olha a imagem Tá Vamos lá Olha esse detalhe Ficou muito legal Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui O jogador O jogador se veste Olha aqui Aqui é Que bancada Tá Tá muito legal Tá muito legal Aproveita e se inscreve aí no meu canal E deixa o like Deixa o like aí Pra me dar uma força Eu vou entrar dentro dele Eu vou entrar aqui dentro dele É É Aqui não era pra mostrar não Mas Aqui é dentro do Do vestiário Que eu botei teto e botei Umas luzes Ficou assim Tá meio escuro aqui né É Eu vou sair daqui Deixa eu procurar um buraco Aqui E ele tá de reforma Porque Eu vou fazer A família dos narradores Ah Eu vou ter que fazer Pra mim reforma Vou ter que Eu esqueci de fazer Cabe? Aí tem que botar aqui Outro bloco, será que? Eu vou botar 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Umu tamash 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1 1, 3, 4, 5 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5 Quando acabar aqui, eu volto com vocês. Ah, gente, eu voltei aqui, mas estou para mostrar para vocês. Mas aqui está, já. Está ficando assim. Se você gostaria, deixe o like e inscreva-se no meu canal. Se você for um monte aí, me dê um like aí, por favor. Eu quero chegar aos meus escritos aí. Se você puder me ajudar, vou te segurar desse monte. Agora eu vou ter que botar aqui uma alavanca. Não, já botou nesse. Deixa eu botar. Agora eu vou botar aqui. Pronto. Agora aqui. O jogador não vai fazer não. Mano. Tá muito legal aqui. É... É só isso. É só isso. Mostrando o meu estágio. Se você gostou aí, deixa o like, por favor. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, galera. Tchau.